Eu estou aprendendo, eu troquei o câmbio do carro da última prova para cá e ainda estou pegando o jeito dele, mas foi muito boa a subida. Vamos torcer agora que não chova, porque lá em cima já estava nublado, baixou a acerração, e isso vai dificultar para todos nós aí. A esperança é que não chova, aí fica muito liso e dificulta a prova para nós. A ideia é terminar a prova inteira.